Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gente falar um pouco sobre as nossas top picks da semana e em especial um abraço para o pessoal da Castanon Investimentos. Estive lá nesse final de semana ministrando o curso de análise fundamentalista. Forte abraço para toda a equipe da Castanon, que é um dos escritórios que mais seguem a nossa top picks. E falando um pouco agora da nossa carteira semanal, a gente teve uma semana, a semana passada, uma semana bem conturbada em mercados. As bolsas em geral fecharam um território negativo. A fala do Benek não agradou muito o mercado e aparentemente a renovação da operação Twist não agradou muito o mercado. O mercado esperava um pouco, esperava algo a mais, esperava uma nova medida de monetarizing, digamos assim, ou seja, de flexibilização de política monetária que pudesse trazer uma nova injeção de liquidez para o mercado, o que de fato não ocorreu e desagradou um pouco os mercados. Nesse contexto a gente viu as bolsas em geral operarem em território negativo e a nossa carteira também acabou sofrendo um pouco. Vamos falar um pouco dela, estou botando aí na tela. A gente tinha realizado uma alteração na nossa carteira que foi a entrada da IOSP Maxim, que de fato sofreu aí, nessa semana que se passou, uma queda de 12%. A gente entendia que IOSP Maxim seria uma pimenta na carteira, de fato foi uma pimenta que ardeu, mas isso em nada alterou a nossa visão em relação da empresa. A gente até entende que o cenário de venda de caminhões pode continuar desaquecido e isso pode continuar prejudicando um pouco o desempenho da empresa, mas a gente vê valor na empresa e a gente acha que especialmente depois dessa exagerada queda de 12%, que aí sim cria uma oportunidade ainda mais interessante de se posicionar em IOSP. A gente viu essa queda forte que acabou prejudicando o desempenho consolidado da Toppix, que caiu 4,2%, um pouco aquém do desempenho do IBOV com uma queda de 3,4%. Na ponta oposta, a STT cumpriu muito bem o seu papel, vem cumprindo muito bem o seu papel de ser um ativo mais resiliente da carteira, de menor beta, mais conservador e que acaba sendo um refúgio para os investidores, ou seja, quando a bolsa cai, eles tendem a migrar para essas ações aí de menor liquidez, de menor volatilidade, perdão. Então a STT com uma performance bastante positiva aí de 1,2%, vale também sobre performando IBOV, CETIP indo na linha aí do Ibovespa e a CCR depois de um bom desempenho na semana que se passou, na semana anterior, perdão, veio aí corrigindo com uma queda de 4,7%. Bom, para a semana que vem, para essa semana que se inicia agora, a gente espera uma semana tanto quanto conturbada, o mercado já abriu hoje em compasso de espera da reunião que vai acontecer em Bruxelas, quinta e sexta. Então a semana toda ela vai ficar girando em torno de muitas declarações, cenário político, contexto econômico todo por trás dessa reunião de Bruxelas, que é a reunião dos líderes da zona do euro. Então muita gente apostando e trazendo expectativas para essa reunião, mas a gente sabe que a situação lá na Europa, ela é bem complicada e é difícil que haja essa coalizão política para que, caso pudesse ser anunciada uma integração fiscal, por exemplo, que seria bastante produtivo, bastante bom, digamos assim, para os mercados, mas pouca gente aposta nisso. Muita gente também apostando na compra, um aumento aí da compra de títulos por parte daqueles fundos de estabilização, isso seria, daria um fôlego, digamos assim, para os países endividados com yields, pagando yields bastante elevados, mas ainda assim também é algo que fica um pouco difícil de acreditar. Então em geral, as expectativas estão indo num tom mais pessimista para essa reunião de Bruxelas, mercado já se antecipando, imaginando que não vai ser anunciado grandes coisas por lá e a gente tem uma bateria de indicadores nos Estados Unidos. Então, face a esse cenário de bastante coisa acontecendo, muita incerteza, muita volatilidade, a gente opta por realizar uma única alteração na nossa carteira, que é a retirada da CETIP e a inclusão da transmissão paulista. Em geral, a gente mantém a carteira inalterada nas demais posições e só retira a CETIP e adiciona a transmissão paulista. Falando um pouco da transmissão paulista, é uma empresa de transmissão de energia elétrica, ela tem contratos que são reajustados por inflação, contratos de longo prazo, que não sofrem os receios ou os reajustes de ciclos de revisão tarifária, assim como é o caso das distribuidoras, como a gente viu com a Eletropaulo, que sofreu um tempo atrás por conta dessas notícias. A TRPL não sofre isso, tem um perfil de geração de caixa bastante estável, é um ativo bastante resiliente, é uma ação com beta abaixo, uma empresa que paga bons dividendos e na semana passada teve uma queda de 3,4, meio que em linha com o Ibovespa, mas que a gente entende que abre um bom ponto de entrada num ativo conservador, ou seja, quando a gente vê ele caindo, assim como a gente fez com a ASTT, a gente entende que abre-se aí uma janela de oportunidade para investir no ativo. Então sai CTIP3 e entra TRPL4. Bom pessoal, então essa é a nossa Top Picks, espero na semana que vem trazer boas notícias, bom desempenho, então a todos que seguem a nossa carteira, vamos torcer aí para agora Transmissão Paulista ter uma boa performance e a gente conseguir superar aí o Ibovespa mais uma semana. Então é isso, uma boa tarde a todos. Transmissão Paulista ter uma boa performance